Olá, boa noite gente, como é que vocês estão? Bom, se você não me conhece e é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento, meu nome é Alessandra, sou coana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ela é o marido de Alessandra, então o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês já sabem, quem tem tempo aqui no canal sabe que a gente fez uma vaquinha para trazer meu irmão e a minha cunhada, graças a Deus tudo certo, amém né? Então, agora a gente pensou bastante para fazer esse vídeo, mas a gente está precisando, porque a gente está querendo ajudar a irmã dele, a família dele, que mora lá em Cuba, porque já minha mãe está aqui, meu pai, minha irmã, minha cunhada, né? Então está faltando a família dele, só que o que acontece? Que ele tem um sobrinho, que tem 3 anos, 3? É, 2 ou 3 anos, 2 ou 3, bom, é uma criancinha pequena, né? Só que o pai dele não dá assinatura para ele sair de Cuba, então a mãe dele vai ter que ficar com a criança, mas a irmã dele vai querer ir na frente, ou seja, sair de Cuba, porque gente, vocês sabem a situação crítica que tem lá em Cuba, né? Com a mãe dele, com a mãe dele, e a gente está querendo ajudar, só que estou aqui hoje no canal para pedir ajuda de vocês, agora, a vaquinha, essa daqui, para a irmã dele e a prima dele, vai ser maior, cada meu irmão, sabe por quê? Porque eles lá em Cuba não tem condições nenhuma. Eles moram lá no interior, lá eles não tem como um exemplo, vender a casa, né? Para recadar o dinheiro e sair, que nem foi o que fizeram lá em Cuba, né? A família de Lisandre, essas coisas, né? Eles vendieron a casa, ficaram com o dinheiro e daí eles tinham uma base, né? Aí no caso da minha irmã, ela, né? Eles não tem nada, não tem como vender a casa, minha mãe vai ficar onde, né? É por isso que eles não tem como ter uma base no dinheiro, né? Daí, pois, desculpa. Por isso que a vaquinha, a gente vai fazer um pouquinho maior. E você está nervoso? É, estou, né? Não sei por quê, se vocês são família, já falei para eles, não tem que ficar nervoso, hein? A gente vai fazer e que seja o que Deus quiser sempre, entende? Deus sempre na frente. A gente está querendo ajudar ele, pronto, sabe? Eu vou fazer a vaquinha e só Deus sabe o que vai dar, né? Sei que sempre tem pessoas que vêm criticar, eu sei, tem um monte, mas é maior a quantidade de pessoas que são boas, que vão ajudar. Eu sei, porque aconteceu com a vaquinha do meu irmão e vocês sempre estão se preocupando pelo Instagram, pela minha família, entende? Então, eu falei para ele, vou fazer a vaquinha, pronto, que seja o que Deus quiser. Então, a casa deles lá em Cuba não está valorizada em uma quantidade de dinheiro para eles venderem, porque, gente, é uma casa de madeira, gente. É, não dá 500 dólares para ter uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia. Enfim, eu até vou falar para a minha cunhada, mandar fotos para mim, deles lá, para vocês conhecerem um pouco da família deles, um pouquinho onde eles moram. Enfim, tudo isso. Mandar um videozinho, sei lá, né, para eles verem, né? A gente vai, né, vai trazer, tipo, vai trazer eles para o canal também, né? A gente vai falar para a minha irmã, né, fazer os videozinhos ali, falando, tá? Para vocês verem, né, a situação deles lá, essas coisas, né? Eu queria que a mãe dela saíra de Cuba. É vontade de eu ver, né? Eu quase até liguei, gente, porque, assim, ó, eu queria que a mãe dela saíra de Cuba, junto com ela, o neném e a prima dela. Só que, assim, é um erro maior, muito grande, né? O erro de não dar assinatura para o neném sair de lá. Pois é. Porque isso é muito triste, sabe por quê? Porque está, como fala, tronchando aqui no Brasil. Tá, vamos falar, está cortando a salsa, né? Da criança, porque, assim, ó, Aqui todo mundo sabe que lá no país de Cuba a coisa é muito triste. É para todo mundo, entende? Você estuda para nada, trabalha para nada, enfim, essa criança vai crescer aí, entende? Vai ser, né? Não vai ter um futuro, não vai ter uma profissão, não vai ter nada, né? Que nem a maioria dos cubanos. Mas a gente não pode fazer nada porque isso é, ou seja, isso é pela lei. Então, a que pode sair de Cuba agora é a irmã dele e a prima. Então, a gente está querendo ajudar. Aqui embaixo da, na esquina, aqui no canto, vai aparecer a chave Pix. Para quem quiser ajudar, pode ajudar. Como eu sempre falo, que não, ou seja, que não tenha a possibilidade de ajudar, compartilha. E sempre que eu falo, já vai ajudar bastante, compartilhando, deixando sempre seu like. Para quê? Para que a gente conheça meu canal, conheça a minha família, conheça, que ela também está com vontade de trazer sua família. Tem quantos anos que você não veja sua irmã? Tem seis, vai fazer seis anos que eu não vejo minha família, né? E se, tipo assim, a gente tem a oportunidade de trazer eles para cá, né? Fazer essa vaquinha para poder dar uma melhor qualidade de vida para eles. Eu estou disposto, né? A fazer mesmo com vergonha. Entendeu? Então, a gente está querendo ajudar a irmã dele, a prima, a vir para o Brasil. Aí, depois elas trabalham, né? Elas vão na frente e ver se tem como ajudar a mãe dele. E se o pai da criança, ele decide, né? Dar aquela permissão, aquela assinatura para a criança sair de Cuba, né? Então é isso, gente. Gente, agora vamos ajudar a irmã dele e a prima dele. Um real não. Um centavo que vocês já doem na vaquinha já ajuda muito, gente. Muito, como vocês não imaginam. Então é isso. Quem puder ajudar, a gente agradece de coração. Então, gente, essa vaquinha aqui vai ser diferente, porque vai ser cinco mil dólares. Cinco mil, né? É, cinco mil, cinco mil e pouco. Cinco mil e pouco. Por quê? Uma passagem. Vocês sabem que as passagens lá em Cuba, eles vendem em dólares ou em euros. Na época, quando meu irmão veio para o Brasil com a minha cunhada, foi mil e trezentos e pouco cada passagem deles. Ou seja, dos dois passagens, deu dois mil e pouco. Só que eles tinham uma parte do dinheiro lá. A mãe da minha cunhada, eu acho que também ajudou ela. Enfim, mas ele não tem ajuda. Ele só tem a gente e agora vocês que são como a minha família, o meu canal, né? Então, é isso, gente. Para quem puder ajudar, um real, um centavo. Se não tem, compartilha. Deixe sempre o seu like. A gente agradece, sabe? De coração. A chave Pix vai aparecer aqui também, para ajudar eles. E é isso. Eu espero a ajuda de vocês, tá? De coração, gente. Para ver se a gente pode dar uma mal para eles, né? Porque vocês já sabem a situação tão crítica que tem no meu país. Então, é isso, gente. Agora, quando a gente finaliza aqui o vídeo, ele vai fazer a vaquinha. E o link vai aparecer na descrição de cada vídeo. Eu também vou deixar sempre na comunidade, para quê? Para vocês irem lá, conferir como é que está, cada vez que vocês quiserem, né? Conto com a ajuda de vocês, tá? Compartilhem muito, deixem o seu like. Enfim, vocês já sabem, tá? Beijo grande. Deus abençoe a grandeza em sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Obrigado por tudo. Tchau.